Na cidade de Patinga está chegando a data das eleições da Câmara Mirim. O principal objetivo é promover a interação entre o Legislativo e as escolas, permitindo ao estudante compreender o papel do Legislativo no contexto social. É a vida política que começa desde cedo, né? Balança a reportagem. Mesário, caderno de votação e urna digital. O processo, semelhante ao das eleições diretas, elege os 27 vereadores que irão cumprir o novo mandato da Câmara Mirim de Patinga. Aqui, o voto também é secreto. Por isso que é bom fazer uma boa escolha. Sim, porque na escolha a gente conhece cada pessoa e a gente vai saber se ela vai fazer um papel bom ou ruim. Você estudou bem seus candidatos? Sim, estudei. Muito bem. Ouvi cada um e consegui ter a minha resposta. Pode ajudar muito a escola e melhorar o desempenho dos alunos. A Câmara Mirim de Patinga completa 15 anos. Destinada aos alunos de escolas públicas e particulares, promove a interação com os vereadores adultos da Câmara de Patinga. A ideia é ensinar os estudantes desde cedo sobre o papel do vereador na sociedade. O objetivo da escola legislativa é trabalhar a educação cidadã. E nessa fase, eles começam a compreender a importância deles dentro desse teatro que existe, que é a estrutura da democracia. O número de eleitores este ano está 40% maior que a eleição de 2022. São estudantes do nono ano que vão escolher entre 120 candidatos quais são os mais aptos a ocupar uma vaga na cadeira legislativa mirim. Assim como na eleição adulta, os candidatos mirins também participam de debates com temas importantes para o âmbito escolar. Depois de eleitos, eles levam todas as propostas a plenário. As indicações podem ser encaminhadas direto para o Poder Executivo. Já os projetos de lei precisam passar pelos vereadores adultos. Uma das propostas de campanha apresentada por Felipe é a diversidade do esporte dentro das escolas. Minhas propostas principalmente é em investimento em esporte, porque nossa escola tem muitas pessoas que podem ser astros. Eu quero investir nisso e trazer o jeito de volta. Já para a Isabela, as ideias são importantes para conhecer o anseio de cada comunidade escolar. Eu pretendo mais é ouvir mesmo. Ouvir e, óbvio, que eu tenho várias propostas, como as atividades físicas, as artes e outras diversas coisas que são essenciais, principalmente para a nossa cidade. A divulgação do resultado das eleições da Câmara Mirim de Patinga está prevista para as sete da noite desta sexta-feira. A diplomação dos eleitos está marcada para o dia 27 de maio e aposto no dia 10 de junho. Bom mandato a todos aí que serão eleitos, né?